Este bolo tem sabor intenso e a textura é incrível. É uma mistura de torta e brownie. Receita de hoje, bolo mexicano de coco, café e chocolate. Vamos começar pela massa. Em um bol, misture trigo, cacau, sal, fermento, bicarbonato e açúcar. Reserve. Na batedeira, coloque ovos, iogurte natural e café. Bata bem. Em seguida, adicione os ingredientes secos e a manteiga derretida e bata mais um pouco. Então coloque toda a massa em uma forma de fundo removível untada e enfarinhada. E leve ao forno pré-aquecido por 40 minutos. Agora é a vez do recheio. Em uma panela, coloque açúcar, manteiga, creme de leite e gemas, misturando bem. Leve ao fogo médio para cozinhar sem parar de mexer por 25 minutos. Desligue o fogo e adicione sweet coco só coco e essência de baunilha. Depois, reserve. Desinforme o bolo e, com uma faca, faça camadas de 2 centímetros. Ah, ele será montado na mesma forma que foi assado, viu? Comece passando uma fina camada de desmoldante na forma. Em seguida, forre o fundo com uma camada de bolo. Depois, coloque o recheio e, sobre ele, as nozes e as nozes pecã. Repita esse processo com todas as camadas. A última é a do recheio. Aí é só decorar com algumas nozes e levar à geladeira por uma hora antes de servir. Hum, é daqueles bolos que dá vontade de comer inteiro! Tchau! 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 Tchau!